Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 10 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Seu sucesso pode provocar inveja nos outros esta manhã, queridos gêmeos, já que a lua de Ares se enquadra com o pensativo Plutão. Embora você sinta quando alguém está falando pelas suas costas, tente não validar esses inimigos com sua atenção e não morda a isca se alguém tentar provocá-lo. Você notará uma mudança quando a lua entrar em touro no final da tarde, colocando você em um espaço de cabeça mais estável e introspectivo. No entanto, seu lado brincalhão aparecerá esta noite quando Mercúrio, seu regente planetário, se mover para o Amonioso Libra e o setor do seu mapa que rege a diversão, a criatividade e a auto-expressão. Questões relacionadas à profissão serão resolvidas. Mas nenhuma ação agressiva, seja em palavras ou por escrito, não deve ser tomada até então. Aqueles que enfrentam problemas pessoais devem ter tempo para os entes queridos. Cuide de sua saúde, pois você ignora muito tempo. A Carta do Diabo Invertida indica que você está entrando em um período de sua vida que será dominado por sentimentos de confusão e indecisão. Você terá dificuldade em definir seus objetivos. Você se encontrará em um impasse e não estará aberto a ideias que possam ajudá-lo a escapar dele. Você estará com disposição para assumir riscos e cometerá erros dos quais se arrependerá mais tarde. Cuidado com mentiras e revelações potencialmente dolorosas. Hoje cedo, as pessoas tendem a levar as coisas para o lado pessoal, queridos gêmeos. O desconforto em um nível social pode levar a tendências excessivamente indulgentes e se exagerar quando deveríamos recuar temporariamente. Preste atenção aos sentimentos que surgem agora, mas evite deixá-los dominar. Você também pode estar no modo de reação, então mantenha as coisas o mais naturais possível. Com a mudança da Lua para o seu setor de privacidade ainda hoje, você se sairia bem com atividades relaxantes e curativas por alguns dias. Mercúrio volta para sua quinta casa solar criativa hoje para uma estadia até o dia 29. Mercúrio esteve recentemente neste setor, de 25 de agosto a 23 de setembro, mas não conseguiu completar seu trânsito devido a um backup retrógrado. Nas próximas semanas, você estará em uma excelente posição para levar adiante projetos e atividades divertidas. Você terá mais confiança em compartilhar suas ideias e pensamentos com os outros, e poderá muito bem se destacar por seu ponto de vista ou inteligência únicos. Você está positivamente brilhando de felicidade. Os problemas profissionais que o incomodam estão dando lugar a um arco-íris que traz alegria, satisfação, reconhecimento, estabilidade e promoção. Sua carreira está finalmente voltando aos trilhos. Seus objetivos serão alcançados, enchendo de confiança em relação ao futuro. Você terá oportunidades que sinalizarão o início de um novo capítulo muito promissor em sua vida profissional. Seu futuro parece muito promissor. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Siga em frente, gêmeos. Você ficará cara a cara com quaisquer problemas retrógrados de Mercúrio mais uma vez ao enfrentar a segunda metade do período pós-sombra, quando Mercúrio reentrar em Libra hoje. Durante esse ingresso inicial, você precisará pesar os prós e os contras de seus projetos de paixão. Reserve um tempo para considerar novas oportunidades criativas, bem como a direção de empreendimentos em andamento. Quando você sentir que avaliou minuciosamente seus projetos, use Mercúrio em Libra para criar uma estratégia de ação para garantir que você possa se comprometer a criar algo bonito. Cuidado para se tornar um pouco competitivo sob esta energia lunar, gêmeos. Há uma sensação de poder com esta lua, mas também uma sensação de crueldade. Você pode achar seus pensamentos azedos quando se trata de assuntos financeiros. No entanto, o equilíbrio é uma coisa excelente para se concentrar hoje, pois ajuda você a ver as coisas de uma perspectiva mais alta, onde as emoções não borbulham sob a superfície e depois se explodem. O Cristal Lápis Lazuli é altamente recomendado para você meditar hoje, pois funciona bem com sua energia e ajuda a trazer uma sensação de equilíbrio à sua mente, corpo e alma, permitindo que você tome decisões financeiras da melhor maneira possível. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de outubro são 35, 28, 12, 9, 36, 41. Amor diário Seu regente planetário, Mercúrio mental, está com um amor muito melhor e está se mudando para um companheiro do signo de ar, gêmeos. Ele está de volta à ação ao entrar novamente em sua quinta casa solar de amor verdadeiro, Namoro e prazer Os solteiros devem mais uma vez se expor. Você pode ter muita sorte em conhecer novas opções especialmente por meio de tecnologia ou aplicativos de namoro e pode discutir todos os detalhes com seus amigos sobre paixões fofas com as quais eles estão se relacionando. Os casais definitivamente perceberão que o prazer e a paixão são grandes tópicos de conversa agora. Não deixe essa energia alegre e picante passar por você. Sua vida amorosa está um pouco confusa agora. Você não tem clareza sobre seus próprios sentimentos e é quase impossível descobrir os motivos das várias pessoas ao seu redor. Mais de uma pessoa irá abordá-lo agora com propostas românticas e você pode ficar perdido sobre a melhor forma de responder. A parte difícil é que você realmente não tem certeza se retribui esses sentimentos românticos ou não. Em seu estado confuso, é muito fácil cometer um erro que pode lhe custar caro no futuro. Portanto, é melhor se você não tomar nenhuma decisão agora. Você precisará analisar seus sentimentos, mas achará difícil se concentrar. Mais de uma pessoa está interessada em você agora, mas nem todo interesse romântico tem um amor verdadeiro no centro. Alguém que se aproxima de você hoje com uma proposta romântica pode realmente ter um machado para moer. Mas não é possível para você identificar essa pessoa. No trabalho, suas habilidades profissionais serão aprimoradas e você voltará à corrida profissional com um espírito de luta mais forte. Você também pode ter chances de trazer sua posição e renda na mesma página. Você estava recebendo uma renda escassa em comparação com a posição que ocupava e a quantidade de trabalho que vinha fazendo. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira? A lua está em Ares e na sua casa 10. Se você sente que não é, por que isso acontece? Agora o que é ainda mais importante do que refletir sobre onde você quer estar, é agir, como nos passos necessários para chegar ao destino desejado. E se não for possível que aconteça o que acontecer para chamá-lo para ser o que você faz para o trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde. Você não está dormindo bem desde os últimos dias. Se você continuar assim, em breve você será um insone. Portanto, faça um cronograma apertado de levantar da cama e ir para a cama em um horário fixo. E aderir a ela como se fosse um ritual. Para melhor orientação, ouça sua própria intuição, que também apontará para os fatos mencionados acima. Um aumento na paixão ajuda você a ir atrás do que deseja hoje, gênios, mas também pode levar a conflitos se você não criar equilíbrio no corpo. Tente começar o dia com yoga, meditação e queima de incenso para limpar qualquer energia negativa ou tensão do corpo. A ágata de renda azul é uma pedra que libera tensão e negatividade, tornando-se uma excelente pedra para trabalhar hoje. Você pode segurar um pedaço de ágata de renda azul em uma área do corpo que está dolorida ou dolorida para promover a cura hoje. Os tomates são ricos em vitamina C, potássio e antioxidantes que o corpo deseja. Tomates fatiados combinam bem com salada, queijo cottage ou torradas de abacate e ajudam a mantê-lo satisfeito hoje, gênios, família e amigos. Você pode ser muito forçado a se tornar parte do drama romântico da vida de outras pessoas. Evite-o imediatamente. E se você não puder, então não tome nenhum lado, apenas seja neutro ao dar conselhos aos dois grupos opostos. Tire um tempo para planejar algo novo e sensual para si mesmo. Este será um dos dias mais divertidos que você já teve em algum tempo, então não desperdice essa energia fabulosa. A lua intuitiva está se movendo através de Ares e sua décima primeira casa de grupos sociais e comunicações globais, colocando você em um estado de espírito muito social. Enquanto essa energia vai empurrá-lo para um período de grande manifestação, use hoje para simplesmente se divertir. A lua se alinhará exatamente no mesmo grau que Júpiter limitado neste mesmo setor do seu mapa, então este dia tem uma dose extra especial de magia misturada aos trabalhos. Embora este setor seja mais platônico do que romântico, é ótimo para conhecer novas pessoas, então se você está procurando alguém novo para aquecer sua cama à noite, seja apenas por uma noite ou pelo resto de sua vida, isso pode ser o dia em que eles finalmente se tornarão conhecidos por você. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!